Tá? Vamos aqui separar as coisas, para a gente ficar bem claro. Só entra no céu santo. Escreve aí com letras e garrafas no seu caderno. Só entra no céu santo. Então, não existe no céu quem é mais ou menos, quase santo, um pouquinho santo. Estava querendo ser santo. Não. Só entra no céu santo. No céu exclui naturalmente a presença divina, santa de Deus, exclui naturalmente qualquer mínima imperfeição. Porque estamos diante do perfeito, da luz inacessível, do amor infinito, da graça, a visão beatífica. Então, exclui completamente qualquer imperfeição. Por isso que existe o purgatório. Então, o purgatório é o lugar onde aquelas almas que, não merecendo o inferno, por não terem morrido sem arrependimento, não terem morrido com pecado mortal, sem arrependimento, sem confissão, sem os últimos sacramentos. Então, por isso, não merecem o inferno, porque morreram arrependidas, morreram confessadas, morreram pelo menos elevando o pensamento a Deus, pedindo perdão a Deus. Mas também não são dignas do céu, porque cometeram muitos pecados durante a vida, muitas imperfeições, muitos pecados veniais, pecados, talvez mortais, não plenamente purificados pela penitência. E essas almas irão para o purgatório. Até que, estando totalmente purificadas, possam vir a Deus face a face. Porém, dentre estas almas que vão para o céu, a igreja, muitas vezes ouvindo o clamor do povo, escolhe algumas, algumas almas que são modelos de vida cristã. Porque viveram a vida cristã com virtudes heróicas. Essas virtudes heróicas, muitas e muitas vezes, eu quase sempre, durante a sua vida terrena, foi manifestada com favores especiais de Deus. Quais são esses favores especiais de Deus? São os milagres. Então, os santos, em vida, fizeram milagres. Então, é bem difícil você ver um santo que, em vida, não operou milagres. É o que não teve uma vida extraordinária em algum aspecto. Mas, especialmente, com relação aos milagres. Não que todos os santos fizeram grandes milagres. Mas, a grande maioria deles, em vida, já era muito evidente a manifestação de Deus extraordinária. Porque Deus nos atende também, conforme os nossos méritos. Claro que prevalece a misericórdia de Deus, mas não nos esqueçamos dos méritos. Nesse tempo de pentecostalismo emotivo, muito parecido com os protestantes, a gente acha que Deus atende sem depender dos méritos. E não é assim. Na igreja católica, os favores extraordinários estiveram sempre ligados aos méritos. Por merecimento. Então, quem tem mais merecimento diante de Deus? Quem tem mais mérito diante de Deus? A Virgem Santíssima. E assim, decrescendo. São José, São João Batista, vai decrescendo. Os santos todos que estão no céu. Por isso que a gente pede a intercessão deles. Porque eles merecem os favores de Deus mais do que nós. Amém. Amém.